Pois é, amanhã, domingo, estou pensando na gente comer um pato ou uma galinha. Claro, tem muita aí no quintal, estão tudo boas. Ah, eu quero comer a galinha. Faz dias que a gente não come galinha. E tem aquela galinha preta bonita, até prender ela ali para a gente, para ver se está boa, para a gente comer amanhã. Boa? Porque ela está boa. Pega ela lá para nós. Porque ela está pesada, eu vou pegar lá, tá? Tá. E essa aqui, como é que ela vai? Ah, essa daqui está boa. Está pesada mesmo, hein? Dá um pirão gostoso demais. Dá uma salada, um feijão. Está pesadinha mesmo. Essa é uma boa, demais. Vocês pensam que estão fazendo o que comer a galinha e dizem que vai dar pirão? Vai fazer feijão, vocês acham que vão comer um peito nela. Amanhã a gente come essa galinha já. Não, não é amanhã não. Ele nunca vai chegar. Vai-te embora, vai. A gente vai almoçar o quê? Ah, vão comprar carne. Vão comprar carne. É por isso que diz, galinha que bota nome não se come, né? Não dá certo galinha de nome, é só bebê. Tchau.